Diretor Uó, yeah! Sou o filho do diretor! Yeah, yeah, yeah! Já chega, Cris! Pra sala do diretor, agora! Cris? Por que suas notas estão tão baixas? Por que você não toma jeito, garoto? Pra o diretor, tudo é mais fácil. Ah, sim. É o que vamos ver. Bem, já que você pensa que é tão fácil, a escola é sua. Bom, vamos ver se dá conta. Virei diretor? Sou o diretor agora! Escola. Escola do Cris. Diretoria. Novo diretor. O que? Roupa legal, cara! Que patofas bonitinhas! Castigo! Castigo! Onde estamos? O que está acontecendo? Bem-vindos à minha sala de castigo, meus amigos. Vocês precisam alisar minhas pontinhas. Posso? Ok, ok, ok. Posso utilizar? Hã? 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 Hey, olha a minha moto! Uau?! Você quer... Mexa-se! Hã? Quer sair comigo? Não! Você enlouqueceu? Sou o diretor! E daí? Ah, ok! Castigou! O que tá acontecendo? Bem-vindo a bordo! Então, você tem duas opções! Pode ficar aqui pra sempre ou se tornar minha assistente! Ah, ok! Ah, agora você trabalha pra mim! Você quer dizer com você? Eu disse pra mim! Precisamos melhorar esta sala! Bem melhor! Vamos! É hora de grandes mudanças! Vamos! Grandes mudanças! Por favor, não se mexa! Não, não, não! Professora, tira o dia de folga! O quê? Mas por quê? Faça de novo! Tá brincando? É melhor eu mesmo fazer! Vou mostrar pra vocês como se faz arte! Apreciem! Minha! Um, 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 dois! Olá, minha gente! Agora temos coca em vez de água! Legal! Em todos os lugares! Uau! 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 Vamos lá! Dá pra você! Oh! Oh! Seus pestinhas! Ah! 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 Eu, hein? Ah! Ah! Está tudo pronto! Por favor, assine aqui! Ah! Contrato anual! Ah! Cartão de crédito! Ah! Claro! Ah! Leia, por favor! Ah! De onde vamos tirar esse dinheiro? Ah! Ah! Relaxa! Cris perdeu! Ah! Ah! Você perdeu! Ah! Não dá pra jogar com você! Vai trabalhar! Ah! 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 Mas cuidado ao copiar a fórmula, pois nesse caso, só o... Ah! 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 Não preciso de adversários! Ganhei! Ah! 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 Pronto! Agora teremos um novo uniforme escolar! Quem é que vai usar isso? Quem não usar? Vai para o castigo! Não é tão ruim! Novo diretor! Boa qualidade! Por falar nisso, o uso dele afeta diretamente suas mãos! Deixa só isso! Vamos lá! Só fast food! Oh, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Pessoal, voltem! Todos voltem! Ufa! Com os alimentos certos, por favor! Ah, perdoe ele! Ufa! Vamos, vamos! Ah, eu arraso! Hum, o intervalo acabou! Ah, sério? Não se atreva a fazer isso! Olá, turma! Olá, professora! Olá, professora! Hoje vamos falar de... Sim, triângulos! Tchau, professora! Que ódio! Dia 2! Vou resolver isso! Super simples, né? O que foi isso? Vou falar com o diretor agora! Yeah! É impossível! Cinco minutos! Você acha o suficiente! As matérias estão rápido! Agora você é a professora e você é o aluno! É assim que se lida com isso! Problema resolvido! Podem ir! Você atrasa pra aula! Isso é ridículo! Agora vem o verdadeiro conhecimento! Isso é um Simple Dimple! Isso é um Puppet! Isso é um Squish! E isso é um Puppet! Entenderam? Que bobagem! Seus ingratos! Não aguento mais! Não aguento mais! Tudo está uma bagunça! Tudo está uma bagunça! Não aguento mais! Não aguento mais! Não aguento mais! Não aguento mais! Ah! Solte-escolada! Liberdade! Ela é boa mesmo! O que foi que eu fiz? Atenda o telefone, por favor! Pare, volta, por favor! Escreve tudo! Ok, Cris, estou morto! O papai está de volta! Taxi! Escola do Cris! Mas o que? Cris! Pai, pai, me ajuda, por favor! O seu melhor diretor de todos! Cris! É mesmo? Tudo bem, Cris! Mas... Limpe tudo agora! Ufa! Ser diretor não é minha praia! É! Finalmente você entendeu! Você me perdoou? Deixa pra lá! Foi divertido! Eu amo química! Hum! O teste está feito! O quê? O que você está fazendo? Eu sou a melhor aluna! Não mais! O quê? Ah! Não! Ah! Bem! É um repeteco! Morra-se! Oh! Ah! Olá! Bom apetite! Eca! Eu não como o mesmo prato duas vezes seguidas! Um segundo, por favor! Um apetite! Finalmente! Muito melhor! Pessoal, hoje o nosso modelo será o Steve! Vocês podem me pintar! Estou pronta! Yes! Eu cansei! Acabou o tempo! Uau! Perfeito! Tem sim! Olá! Como estamos indo? Senhora Stone! Olhe! Oh! É uma obra-prima! Vou ficar com ela! De qualquer forma... Cosseno de... Não durma! Tá bom! Silêncio! Minha caneta quebrou! Uau! Nada de cola! O que é isso, jovem? Nenhum item auxiliador a tivesse! Pode usar, companheiro! O que está escrito aqui? Eu não entendo! Isso não funciona! Uau! Que menino metido! O que foi? Eu gosto de você! Vire aí! Dei as respostas! Nunca! Estou tão entediado! Isso, isso e isso! Terminei! Oi, Steve! Bom menino! Excelente! O que? Um A? Inacreditável!